Agora a gente finaliza o Zodíaco com Piscianos. Peixes. Querido signo do leão, né? Signo da Rosângela, também lindinha Rosângela aqui na Gazeta. Vamos lá. Peixes. Olha aí. Olha. Os relacionamentos, eles estão meio truncados até, em alguns aspectos, para alguns piscianos e piscianas. Mas é apenas uma grande impressão. É só você agir com fé, gratidão e esperança que você vai conseguir transpor tudo isso. Vai haver uma saída. Sempre há uma saída para o coração. Sempre há uma saída, inclusive, para a sua saúde. Sempre há uma saída para tudo. Então, turbulências acontecem. Elas vêm para nos mostrar caminhos diferentes e como a gente vai lidar com isso. É simples assim. Nas finanças também. Tem aquela turbulênciazinha aqui, outra ali. De repente, você tinha um projeto aqui, perdeu. Tinha um emprego em vista, estava ali. Bum, deu errado. Tinha um negócio para acontecer, uma venda de alguma coisa. Deu errado. Calma. É apenas um aprendizado. E você vai conseguir sair. Tenha certeza disso. Essa semana será muito positiva para você nesse aspecto de aprendizado, para que nas próximas você consiga resolver todo o procedimento aí. Tá bom. Ótima semana para você também, do signo de peixe. Tchau.